Não quero a glória do mundo Quero uma terra melhor Onde o jardim do futuro Não cheire a medo e suor Quero um pouquinho de tudo Tudo que venha do amor Planta subindo num muro Riso num pé de flor Vento soprando a jangada Barco no braço do mar Vou me mudar pra apasagada Lá sou amigo do rei Lá a ternura é a ordem e a lei Lá a ternura é a lei Quero a verdade da lágrima Não quero o gosto do sal Quero a alegria da trégua Não quero o gozo do mal Chega de morte na esquina Cesse a canção do fuzil Vem uma terra menina Nova versão do Brasil Que haja alegria nas ruas Festa, folia e quintal Vou para o reino de Atlântida Vou para o reino de Nárnia Vou para o reino de Nárnia Onde o ribeiro da paz Encontre a fó O reino de Nárnia É a lei 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 Amém